Olá pessoal, estamos já quase no final do mês de novembro. Nosso vídeo dessa semana cobre o período de 17 a 23 de novembro. Vamos aqui ao spoiler do céu da semana. A lua minguante de sexta-feira desacelera o ritmo frenético da lua cheia que começou na quinta-feira passada, eletrificada por urano e ainda está em curso boa parte dessa semana. Por sinal, uma semana curtíssima, exprimida entre dois feriados. Não conseguimos levar uma vida normal, mesmo que quiséssemos. O sol é a estrela da semana. Faz um belíssimo bailado com Netuno, desanuviando os ânimos mais exaltados. Ingressa em Sagitário no dia 21, animando o povo. E na sequência se encontra com Plutão, o que nos permite remediar o que quase não tinha mais jeito. Poxa, tem uma série de cursos de astrologia, de produtos que você queria adquirir, mas estava esperando assim oportunidade, uma folga no bolso para poder adquiri-los. Pois agora chegou essa oportunidade que você estava esperando. Nessa semana começa a nossa Black Friday com uma infinidade de produtos para você poder adquirir em condições de Black Friday e de lua minguante no signo de virgem. Então os preços estão bem reduzidos, chegam a 35% do valor normal deles. Confere aqui na nossa listinha os produtos que nós estamos oferecendo na Black Friday e marque o seu.